E aí, chujubas? Hoje teremos um vídeo incrível, maravilhoso, Cherry, onde você vai aprender diversas formas diferentes de se usar camisa. Bora? Só bora, então! Amiga, se você não me segue no Instagram, já vou falar que você começou perdendo, porque eu postei um look mara lá no Instagram, que me deu ideia, inclusive, de fazer esse vídeo de hoje. O look era com camisa e eu percebi quantas formas diferentes a gente tem pra usar uma camisa branca. E essa peça é super legal, porque se você não tem no guarda-roupa, eu tenho certeza que seu boy tem. A primeira forma de se usar camisa, que inclusive é a forma que eu tô gostando muito de usar, é como se ela fosse uma terceira peça, um cardigan, uma sobreposição mesmo. Você pode usar a camisa mais larguinha do seu boy. Eu montei um look mara usando o top amarelinho, calça jeans e a camisa por cima pra fechar tudo, pra unir uma coisa na outra. Às vezes você coloca o top em uma calça jeans e acha que fica meio peladinha e tudo mais. Se você quiser até dar uma cara de mais estiloso pro look, pronto, põe a camisa por cima que faz o arremate e esse look fica incrível. Eu adicionei uma bolsinha de palha pra quebrar o look e não ficar tão certinho, tão arrumadinho, porque eu coloquei um escarpão também. Ao mesmo tempo que o escarpão dá uma alinhada no look, fica um look mais, hum, senhora. A bolsinha de palha acaba deixando o look um pouco mais descontraído. Ficou uma proposta bem divertida que eu gostei bastante. Agora segura, espera, pega esse último look que a gente usou, tira o top e agora amarra essa camisa e faz um cropped maravilhoso. Essa dica do nozinho, várias gringas estão usando pra transformar as camisas em cropped. E fica super legal, dá pra você usar tanto com calça jeans, igual eu tô usando aqui, e salto. Como vai ficar incrível também com pantacur, uma pantacur jeans, ou então uma pantacur mais alfaiataria também, fica muito, muito legal. Já anota no seu coração esse truque do nozinho, porque ele acabou de te dar mais uma opção diferente pra usar com a camisa que você já tem aí, já tá cansado de usar ela do jeito normal. Dá um nozinho, que fica com essa carinha desespojada e super curta. A terceira proposta de look com camisa que eu trouxe é esse look que é um pouco mais senhora de negócios. Mentira, não é senhora coisa nenhuma, mas uma mulher de negócios. Duas coisas que eu amei na composição desse look foram as cores, eu achei que ornou muito a cartela de cores de tons mais terrosos. Vocês sabem que eu estou apostando firmemente nos tons terrosos ultimamente, então foi uma coisa que eu amei. E outra coisa que eu amei foi balancear um look mais despojado com um look mais fino, mais elegante. Eu escolhi usar essa camisa branca com poá, que são essas bolinhas, com nozinho, que deixa ela um pouco mais despojada. Inclusive, eu amei a padronagem dessa camisa espoar, acho que dá uma mais assim pro seu look. Então é uma peça que eu comprei, que eu gostei muito de ter no guarda-roupa, eu já usei de várias maneiras diferentes. É uma boa aposta. E aí eu juntei a camisa mais despojada com uma calça pantalona que tem um caimento mais de alfaiataria, o tecido dela é mais encorpado e o corte dela é um corte mais reto. Certamente essa calça deixaria o look com a cara mais séria, mas como tem um nozinho na camisa, ela tá aberta ali, deixa o look um pouco mais leve e divertido. Ah, divertido da massa. Pra compor esse look, eu botei essa bolsa caramelo, que é o ponto de cor do look, quando você bate o olho, você já vê a bolsa. E eu coloquei também esse escarpão branco, que ficou super lindo, ornou super com o look. Esse é mais um acessório que deixou o look com cara de fina e elegante, eu amei. E esse é mais um jeito diferente de você usar a sua camisa branca. Assim você consegue transformar essa camisa em uma camisa ombro a ombro, super elegante, térrema e fina. Eu amei essa proposta de usar a camisa assim, deixando os ombros à mostra. E é bem simples pra você fazer esse truquinho, é só você desabotuar os primeiros botões da sua camisa. Só que pra dar certo, pra ficar bonito, sem ficar uns papos assim, a camisa tem que ser mais apertadinha. Não pode ser tão folgadinha igual a primeira camisa que a gente usou. Faz esse teste numa camisa mais apertadinha, você vai ver que vai ficar bem legal. Pra terminar de compor o look, eu coloquei uma saia jeans. Com a lavagem bem de chuta assim, aquele jeans tradicional, ficou bem legal. Adicionei também um tênis, mas você pode trocar o sapato. Eu coloquei o tênis branco, porque deixa o look um pouco mais casual e confortável. E bolsinha de palha, eu sei que você não aguenta mais, mas eu acho tão fofa a bolsa de palha que eu coloco ela em tudo. Você sabe que o look tá bem neutro, você pode colocar a bolsinha da cor que você quiser, que vai ficar incrível. Mas eu tô vibes bolsinha de palha, amiga, me aguenta. Segura aí, vamos pegar esse último look e transformar ele num look mais diferentinho. Eu tirei o tênis, coloquei uma sandália de salto sisal, que ela tem essas cordinhas. É uma sandália que remete mais verão, né? Palha, sisal, linho. São todas as referências que vocês vão ver muito no verão agora. Coloquei essa sandália Anabella, que apesar de ser um saltinho é super confortável, que já dá uma postura diferente assim, eu gosto bastante. Coloquei também um top branco e usei a camisa folgadinha como uma terceira peça, que ficou super incrível. Bolsinha de palha, claro, ever. Mas eu achei que a composição desse look ficou muito fofa, muito usável. Dá pra você usar em diversas ocasiões diferentes, trocando os acessórios, fica bem legal, bem versátil. Gostou muito desse vídeo de look? Então deixa seu like aí pra mim, miga. Compartilha pras amigas todas. E se você tiver alguma sugestão pro próximo vídeo de look, você deixa aqui embaixo nos comentários, tá bom? Tá chegando agora? Vem aqui, se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo. É isso. Um beijão. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.